Agora a gente vai fazer uma base de godê duplo. Gente, em sala de aula, eu deparo muito com dúvidas das minhas alunas em relação ao godê duplo. Elas chegam na costureira pedindo o godê duplo, mas na verdade elas querem um godê só, um inteiro. Quando a gente fala em godê duplo, vocês pensem assim, ó. Se um godê inteiro a gente tem um círculo todo, no godê duplo a gente vai cortar dois círculos desse no tecido. É duplo. Então vai ser como se fosse um círculo desse pra frente da saia ou do vestido e um círculo desse pras costas. Aí o que a gente faz? Onde é o fio reto, a gente pega e corta com a tesoura, aí a gente vai abrir, né? Aí a gente emenda essa parte com essa, tá? É essa aqui a verdadeira saia godê duplo.